A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O instante mais feliz do mais lindo amanhecer Será bem mais feliz se ele um dia puder ver Meu rosto refletindo sobre o meu prazer Sorrindo, lindo Vamos brindar o que vier E o que juntou você a mim E enquanto houver Que o amor quiser Junto sempre até A CIDADE NO BRASIL Vamos brindar o que vier E o que juntou você a mim E enquanto houver Que o amor quiser Junto sempre até A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL